Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Lucas capítulo 16 A parábola do administrador desonesto Jesus disse aos seus discípulos Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele Por isso ele o chamou e disse Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você Agora preste contas da sua administração Porque você não pode mais continuar como meu administrador Então o administrador pensou O patrão está me despedindo E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra E tenho vergonha de pedir esmola Ah, já sei o que vou fazer Assim, quando for mandado embora Terei amigos que me receberão nas suas casas Então ele chamou todos os devedores do patrão E perguntou para o primeiro Quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite Respondeu ele O administrador disse Aqui está a sua conta Sente-se e escreva 50 Para o outro ele perguntou E você, quanto está devendo? Mil medidas de trigo Respondeu ele Escreva 800 Mandou o administrador E o patrão desse administrador desonesto O elogiou pela sua esperteza E Jesus continuou As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios Do que as pessoas que pertencem à luz Por isso eu digo a vocês Usem as riquezas deste mundo Para conseguir amigos Afim de que quando as riquezas faltarem Eles recebam vocês no lar eterno Quem é fiel nas coisas pequenas Também será nas grandes E quem é desonesto Nas coisas pequenas Também será nas grandes Pois se vocês não forem honestos Com as riquezas deste mundo Quem vai por vocês Para tomar conta das riquezas verdadeiras E se não forem honestos Com o que é dos outros Quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos Ao mesmo tempo Pois vai rejeitar um e preferir o outro Ou será fiel a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus E também servir ao dinheiro Algumas afirmações de Jesus Os fariseus ouviram isso E zombaram de Jesus Porque amavam o dinheiro Então Jesus disse a eles Para as pessoas Vocês parecem bons Mas Deus conhece o coração de vocês Pois aquilo que as pessoas acham Que vale muito Não vale nada para Deus A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas Duraram até a época de João Batista Desde esse tempo A boa notícia do reino de Deus Está sendo anunciada E cada um se esforça para entrar nele É mais fácil o céu e a terra desaparecerem Do que ser tirado um simples assento De qualquer palavra da lei Se um homem se divorciar e casar com outra mulher Comete adultério E quem casar com a mulher divorciada Também comete adultério A parábola do rico e de Lázaro Jesus continuou Havia um homem rico Que vestia roupas muito caras E todos os dias dava uma grande festa Havia também um homem pobre Chamado Lázaro Que tinha o corpo coberto de feridas E que costumavam largar perto da casa do rico Lázaro ficava ali Procurando matar a fome com as migalhas Que caíam da mesa do homem rico E até os cachorros vinham lamber as suas feridas O pobre morreu E foi levado pelos anjos Para junto de Abraão Na festa do céu O rico também morreu E foi sepultado Ele sofria muito no mundo dos mortos Quando olhou Viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele Então gritou Pai Abraão Tenha pena de mim Mande que Lázaro Mole o dedo na água E venha refrescar a minha língua Porque estou sofrendo muito neste fogo Mas Abraão respondeu Meu filho Lembre que você recebeu na sua vida Todas as coisas boas Porém Lázaro Só recebeu o que era mal E agora ele está feliz aqui Enquanto você está sofrendo Além disso Há um grande abismo entre nós De modo que os que querem Atravessar daqui até vocês Não podem Como também os daí Não podem passar para cá O rico disse Nesse caso Pai Abraão Peço que mande Lázaro Até a casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Deixe que ele vá E os avise Para que assim não venha Para este lugar De sofrimento Mas Abraão respondeu Os seus irmãos Têm a lei de Moisés E os livros dos profetas Para os avisar Que eles os escutem Só isso não basta Pai Abraão Respondeu o rico Porém se alguém Ressuscitar e for falar Com eles Aí eles se arrependerão De seus pecados Mas Abraão respondeu Se eles não escutarem Moisés nem os profetas Não crerão Não crerão Mesmo que alguém Ressuscite Lucas capítulo 17 O pecado E o perdão Jesus disse Aos seus discípulos Sempre vão acontecer Coisas que fazem Com que as pessoas Caiam em pecado Mas Ai do culpado Seria melhor Para essa pessoa Que ela fosse Jogada no mar Com uma grande Pedra de moinho Amarrada no pescoço Do que fazer Com que um destes Pequeninos Peque Tenha cuidado Se o seu irmão Pecar Repreenda-o Se ele se arrepender Perdoe Se pecar Contra você Sete vezes Num dia E cada vez Viere disser Me arrependo Então perdoe A fé Os apóstolos Pediram ao Senhor Aumente a nossa fé E ele respondeu Se a fé Que vocês têm Fosse do tamanho De uma semente De mostarda Vocês poderiam dizer A esta figueira brava Arranque-se Pelas raízes E vá se plantar No mar E ela Obedeceria Dever do empregado Jesus disse Façam de conta Que um de vocês Tem um empregado Que trabalha Na lavoura Ou cuida Das ovelhas Quando ele volta Do campo Será que você vai dizer Venha depressa E sente-se à mesa Claro que não Pelo contrário Você dirá Prepare o jantar Para mim Ponha o avental E me sirva Enquanto Eu como e bebo Depois você pode Comer e beber Por acaso O empregado Merece agradecimento Porque obedeceu As suas ordens Assim deve ser Com vocês Depois de fazer Tudo o que foi Mandado Digam Somos empregados Que não valem nada Porque fizemos Somente o nosso dever Jesus cura Dez leprosos Jesus continuava Viajando para Jerusalém E passou Entre as regiões De Samaria E da Galiléia Quando estava Entrando Num povoado Dez leprosos Foram se encontrar Com ele Eles pararam De longe E gritaram Jesus Mestre Tenha pena De nós Jesus Os ouviu E disse Vão E peçam Aos sacerdotes Que examinem Vocês Quando iam Pelo caminho Eles foram Curados E quando Um deles Que era Samaritano Viu Que estava Curado Voltou Louvando A Deus Em voz Alta Ajoelhou Se aos pés De Jesus De Jesus E lhe Agradeceu Jesus Disse Os homens Que foram Curados Eram dez Onde Estão Os outros Nove Porque Somente Este Estrangeiro Voltou Para louvar A Deus E Jesus Disse A ele Levante-se E vá Você está Curado Porque Teve Fé A vinda Do reino Alguns Fariseus Perguntaram A Jesus Quando ia Chegar O reino De Deus E ele Respondeu Quando o reino De Deus Chegar Não será Uma coisa Que se Possa Ver Ninguém Vai dizer Vejam Está Aqui Ou Está Ali Porque O reino De Deus Está Dentro De Vocês Então Ele Disse A Os discípulos Chegará O tempo Em que Vocês Vão Querer Ver Um Dos Dias Em que O Filho Do Homem Já Tiver Chegado Mas Não Verão Alguns Vão Dizer A Vocês Olhem Aqui Ou Olhem Ali Porém Não Saiam Para Procurá-lo Porque Assim Como Relâmpago Brilha De Uma Ponta Do Céu Até Outra Assim Será No Dia Em que O Filho Do Homem Vier Mas Primeiro Ele Precisa Sofrer E Ser Rejeitado Pelo Povo De Hoje Como Foi No Tempo De Noé Assim Também Será Nos Dias De Antes Da Vinda Do Filho Do Homem Todos Comiam E Bebiam E Os Homens E As Mulheres Casavam Até O Dia Em que Noé Entrou Na Arca Depois Veio Dilúvio E Matou Todos A Mesma Coisa Aconteceu No Tempo De Ló Todos Comiam E Bebiam Compravam E Vendiam Plantavam E Construíam No Dia Em que Ló Saiu De Sodoma Choveu Do Céu Fogo E Enxofre E Matou Todos Assim Será O Dia Em que O Filho Do Homem Aparecer Então Quem Estiver Em cima Da Sua Casa No Terraço Desça E Fuja Logo E Não Perca Tempo Entrando Na Casa Para Pegar As Suas Coisas E Quem Estiver No Campo Não Volte Para Casa Lembrem Da Mulher De Ló A Pessoa Que Procura Seus Próprios Interesses Nunca Terá Vida Verdadeira Mas Quem Esquece A Si Mesmo Terá Vida Verdadeira Na Naquela Noite Duas Pessoas Estarão Dormindo Numa Mesma Cama Eu Afirmo A Vocês Que Uma Será Levada E A Outra Deixada Duas Mulheres Estarão Moendo Trigo Juntas Uma Será Levada E A Outra Deixada Naquele Dia Dois Homens Estarão Trabalhando Na Fazenda Um Será Levado E O Outro Deixado Então Os Discípulos Perguntaram Senhor Onde Vai Ser Isso Ele Respondeu Onde Estiver O Corpo De Um Morto Aí Se A Juntarão Os Urubus Lucas Capítulo 18 A Viúva E O Juiz Jesus Contou A Seguinte Parábola Mostrando Os Discípulos Que Deviam Orar Sempre E Nunca Desanimar Em Certa Cidade Havia Um Juiz Que Não Temia Deus E Não Respeitava Ninguém Nessa Cidade Morava Uma Viúva Que Sempre O Procurava Para Pedir Justiça Dizendo Ajude Me Julgue O Meu Caso Contra O Meu Adversário Durante Muito Tempo O Juiz Não Quis Julgar O Caso Da Viúva Mas Afinal Pensou É Verdade Que Eu Não Temo A Deus E Também Não Respeito Ninguém Porém Como Esta Viúva Continua Me Aborrecendo Vou Dar A Sentença A Favor Dela Se Eu Não Fizer Isso Ela Não Vai Parar De Me Amolar Até Acabar Comigo E O Senhor Continuou Prestem Atenção Naquilo Que Aquele Juiz Desonesto Disse Será Então Que Deus Não Vai Fazer Justiça A Favor Do Seu Próprio Povo Que Grita Por Socorro Dia E Noite Será Que Ele Vai Demorar Para Ajudá-lo Eu Afirmo A Vocês Que Ele Julgará A Favor Do Seu Povo E Fará Isso Bem Depressa Mas Quando O Filho Do Homem Vier Será Que Vai Encontrar Fé Na Terra O Fariseu E O Cobrador De Impostos Jesus Também Contou Esta Parábola O Fariseu E Cobrador De Impostos Jesus Também Contou Esta Parábola Para Os Que Achavam Que Desprezavam Os Outros Dois Homens Foram Ao Templo Para Orar Um Era Fariseu E O Outro Cobrador De Impostos O Fariseu Ficou De Pé E Orou Sozinho Assim Ó Deus Eu Te Agradeço Porque Não Sou Avarento Nem Desonesto Nem Imoral Como As Outras Pessoas Agradeço Te Também Porque Não Sou Como Este Cobrador De Impostos Jejuo Duas Vezes Por Semana E Te Dou A Décima Parte De Tudo Que Ganho Mas O Cobrador De Impostos Ficou De Longe E Nem Levantava O Rosto Para O Céu Batia No Peito E Dizia Ó Deus Tem Pena De Mim Pois Sou Pecador E Jesus Terminou Dizendo Eu Afirmo A Vocês Que Foi Este Homem E Não O Outro Que Voltou Para Casa Em Paz Com Deus Porque Quem Se Engrandece Será Humilhado E Quem Se Humilha Será Engrandecido Jesus E As Crianças Depois Disso Algumas Pessoas Levaram As Suas Crianças A Jesus Para Que Ele E As Abençoasse Mas Os Discípulos Viram Isso E Repreenderam Aquelas Pessoas Então Jesus Chamou As Crianças Para Perto De Si E Disse Deixem Que As Crianças Venham A Mim E Não Proíbam Elas De Fazerem Isso Pois O Reino De Deus É Das Pessoas Que São Como As Crianças Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Quem Não Receber O Reino De Deus Como Uma Criança Nunca Entrará Nele O Moço Rico Certo Líder Judeu Perguntou A Jesus Bom Mestre O Que Devo Fazer Para Conseguir A Vida Eterna Jesus Respondeu Porque Você Me Chama De Bom Só Deus É Bom E Mais Ninguém Você Conhece Os Mandamentos Não Cometa Adultério Não Mate Não Roube Não Dê Falso Testemunho Contra Ninguém Respeite O Seu Pai E A Sua Mãe O Homem Respondeu Desde Criança Eu Tenho Obedecido A Todos Esses Mandamentos Quando Jesus Ouviu Isso Disse Falta Mais Uma Coisa Para Você Fazer Venda Tudo O Que Você Tem E Dê O Dinheiro A Os Pobres E Assim Você Terá Riqueza No Céu Depois Venha E Me Siga Quando O Homem Ouviu Isso Ficou Muito Triste Pois Era Riquíssimo Vendo A Tristeza Dele Jesus Disse Como É Difícil Os Ricos Entrarem No Reino De Deus É Mais Difícil Um Rico Entrar No Reino De Deus Do Que Um Camelo Passar Pelo Fundo De Uma Agulha Os Que Ouviram Isso Perguntaram Então Quem É Que Pode Se Salvar Jesus Respondeu O Que É Impossível Para Os Seres Humanos É Possível Para Deus Então Pedro Disse Veja Nós Deixamos A Nossa Família E Seguimos O Senhor Jesus Respondeu Eu Afirmo A Vocês Que Isso É Verdade Aquele Que Por Causa Do Reino De Deus Deixar Casa Esposa Irmãos Parentes Ou Filhos Receberá Ainda Nesta Vida Muito Mais E No Futuro Receberá A Vida Eterna Jesus Anuncia Outra Vez A Sua Morte E A Sua Ressurreição Jesus Levou Os Doze Discípulos Para Um Lado E Disse Escutem Nós Estamos Indo Para Jerusalém Onde Vai Acontecer Tudo O Que Os Profetas Escreveram Sobre O Filho Do Homem Ele Será Entregue Aos Não Judeus E Estes Vão Zombar Dele Insultá-lo Cuspir Nele E Bater Nele Mas No Terceiro Dia Ele Ressuscitará Os Discípulos Não Entenderam Nada Do Que Jesus Disse O Que Essas Palavras Queriam Dizer Estava Escondido Deles E Eles Não Sabiam Do Que Jesus Estava Falando Jesus Cura Um Mendigo Cego Jesus Já Estava Chegando Perto Da Cidade De Jericó Acontece Que Um Cego Estava Sentado Na Beira Do Caminho Pedindo Esmola Quando Ouviu A Multidão Passando Ele Perguntou O que Era Aquilo É Jesus De Nazaré Que Está Passando Responderam Então O Cego Começou A Gritar Jesus Filho De Davi Tenha Pena De Mim As Pessoas Que Iam Na Frente O Rependeram E Mandaram Que Ele Calasse A Boca Mas Ele Gritava Ainda Mais Filho De Davi Tenha Pena De Mim Jesus Parou E Mandou Que Trouxesse O Cego Quando Ele Chegou Perto Jesus Perguntou O que É Que Você Quer Que Eu Faça Senhor Eu Quero Ver De Novo Respondeu Ele Então Jesus Disse Veja Você Está Curado Porque Teve Fé No Mesmo Instante O Homem Começou A Ver E Dando Glórias A Deus Foi Seguindo Jesus E Todos Os Que Viram Isso Começaram A Louvar A Deus Lucas Capítulo 19 Jesus E Zaqueu Jesus Entrou Em Jericó Estava Atravessando A Cidade Morava Ali Um Homem Rico Chamado Zaqueu Que Era Chefe Dos Cobradores De Impostos Ele Estava Tentando Ver Quem Era Jesus Mas Não Podia Por Causa Da Multidão Pois Zaqueu Era Muito Baixo Então Correu Adiante Da Multidão E Subiu Numa Figueira Brava Para Ver Jesus Que Devia Passar Por Ali Quando Jesus Chegou Aquele Lugar Olhou Para Cima E Disse A Zaqueu Zaqueu Desça Depressa Pois Hoje Preciso Ficar Em Sua Casa Zaqueu Desceu Depressa E O Recebeu Na Sua Casa Com Muita Alegria Todos Os Que Viram Isso Começaram A Resmungar Este Homem Foi Se Hospedar Na Casa De Um Pecador Zaqueu Se Levantou E Disse Ao Senhor Escute Senhor Eu Vou Dar A Metade Dos Meus Bens Aos Pobres E Se Roubei Alguém Vou Devolver Quatro Vezes Mais Então Jesus Disse Hoje A Salvação Entrou Nesta Casa Pois Este Homem Também É Descendente De Abraão Porque O Filho Do Homem Veio Buscar Ouro Jesus Contou Uma Parábola Para Os Que Ouviram O Que Ele Tinha Dito Agora Ele Estava Perto De Jerusalém E Por Isso Eles Estavam Pensando Que O Reino De Deus Ia Aparecer Logo Então Jesus Disse Certo Homem De Uma Família Importante Foi Para Um País Que Ficava Bem Longe Para Lá Ser Feito Rei E Depois Voltar Antes De Viajar Chamou Deu A Cada Uma Moeda De Ouro E Disse Vejam O Que Vocês Conseguem Ganhar Com Este Dinheiro Até A Minha Volta Acontece Que O Povo Do Seu País O Odiava E Por Isso Mandou Atrás Dele Uma Comissão Para Dizer Que Não Queriam Que Aquele Homem Fosse Feito Rei Deles O Homem Foi Feito Rei E Voltou Para Casa Então Mandou Chamar Conseguido Ganhar O Primeiro Chegou E Disse Patrão Com Aquela Moeda De Ouro Que O Senhor Me Deu Eu Ganhei Dez Muito Bem Respondeu Ele Você É Um Bom Empregado E Porque Foi Fiel Em Coisas Pequenas Você Vai Ser O Governador De Dez Cidades O Segundo Empregado Veio Disse Patrão Com Aquela Moeda De Ouro Que O Senhor Me Deu Eu Ganhei Cinco Você Vai Ser O Governador De Cinco Cidades Disse O Patrão O Outro Empregado Chegou E Disse Patrão Aqui Está Sua Moeda Eu A Embrulhei Num Lenço E A Escondi Tive Medo Do Senhor Porque Sei Que É Um Homem Duro Que Tira Dos Outros O Que Não É Seu E Cole O Que Não Plantou Ele Respondeu Você É Um Mal Empregado Vou Usar As Suas Próprias Palavras Para Julgá-lo Você Sabia Que Eu Sou Homem Duro Que Tiro Dos Outros O Que Não É Meu E Colho O Que Não Plantei Então Por que Você Não Pôs Meu Dinheiro No Banco Assim Quando Eu Voltasse Da Viagem Receberia O Dinheiro Com Juros E Disse Para Os Que Estavam Ali Tirem Dele A E O Patrão Disse Eu Afirmo A Vocês Que Aquele Que Tem Muito Receberá Ainda Mais Mas Quem Não Tem Até O Pouco Que Tem Será Tirado Dele E Agora Tragam Aqui Os Meus Inimigos Que Não Queriam Que Eu Fosse O Rei Deles E Os Matem Na Minha Frente Jesus Entra em Jerusalém Depois De Dizer Isso Jesus Foi Adiante Deles Para Jerusalém Quando Iam Chegando Aos Povoados De Betfagei Betânia Que Ficam Perto Do Monte Das Oliveiras Enviou Dois Discípulos Na Frente Com A Seguinte Ordem Vão Até O Povoado Ali Adiante Logo Que Vocês Entrarem Lá Encontrarão Preso Um Jumentinho Que Ainda Não Foi Montado Desamarre Um Animal E O Tragam Aqui Se Alguém Perguntar Por Que Mestre Precisa Dele Eles Foram E Acharam Tudo Como Jesus Tinha Dito Quando Estavam Desamarrando O Jumentinho Os Donos Perguntaram Por Que Vocês Estão Desamarrando O Animal E Eles Responderam O Mestre Precisa Dele Então Eles Levaram O Jumentinho Para Jesus Puseram As Suas Capas Sobre O Animal E Ajudaram Jesus A Montar Conforme Ele Ia Passando O Povo Estendia Suas Capas No Caminho Quando Jesus Chegou Perto De Jerusalém Na Descida Do Monte Das Oliveiras Uma Grande Multidão De Seguidores Ia Com Eles E Eles Cheio De Alegria Começaram A Louvar A Deus Em Voz Alta Por Tudo Que Tinham Visto E Eles Diziam Que Deus Abençoe O Rei Que Vem Em Nome Do Senhor Paz No Céu E Glórias A Deus Então Alguns Fariseus Que Estavam No Meio Da Multidão Disseram A Jesus Mestre Mande Que Seus Seguidores Calem A Boca Jesus Respondeu Eu Afirmo A Vocês Que Se Eles Se Calarem As Pedras Gritarão Jesus Chora Com Pena De Jerusalém Quando Jesus Chegou Perto De Jerusalém E Viu A Cidade Chorou Com Pena Dela E Disse Ah O Que É Preciso Para Conseguir A Paz Mas Agora Você Não Pode Ver Isso Pois Chegarão Os Dias Em Que Os Inimigos Vão Cercá-la Com Rampas De Ataque E Vão Rodeá-la E Apartá-la De Todos Os Lados Eles Destruirão Completamente Você E Todos Os Seus Moradores Não Ficará Uma Pedra Em Cima Da Outra Porque Você Não Reconheceu O Jesus Entrou No Pátio Do Templo E Começou A Expulsar Dali Os Vendedores Ele Lhes Disse Nas Escrituras Sagradas Está Escrito Que Deus Disse O Seguinte A Minha Casa Será Uma Casa De Oração Mas Vocês A Transformaram Num Esconderijo De Ladrões Jesus Ensinava No Pátio Do Templo Todos Os Dias Os Chefes Dos Sacerdotes Os Mestres Da Líderes Do Povo Queriam Matá-lo Mas Não Achavam Jeito De Fazer Isso Pois Todos O Escutavam Com Muita Atenção Amém Terminamos Aqui a Leitura De Hoje E Eu Agradeço A Você Que Ficou Comigo Até O Final Desse Vídeo Tenha Um Dia Vitorioso Deus Abençoe Sua Vida